Posso confiar Posso confiar Tudo está em Tuas mãos, Senhor Como posso ainda me abalar Se minha vida em Ti está Posso confiar Posso confiar Tudo está Em Tuas mãos, Senhor Como posso ainda me abalar Se minha vida em Ti está Meu lugar em Tua presença Mesmo que os dias estejam difíceis A tribunação É momento de silenciar e ouvir Que Tua palavra é luz Para os meus passos Posso confiar Posso confiar Posso confiar Tudo está Em Tuas mãos, Senhor Como posso ainda me abalar Se minha vida em Ti está Posso confiar Posso confiar Posso confiar Se minha vida em Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Tu és minha força Meu refúgio e fortaleza, Senhor Meu abrigo e fortaleza, Senhor É Tu, ó Deus E eu sei que o meu lugar É na Tua presença, Senhor Aleluia Meu lugar em Tua presença Meu lugar em Tua presença Meu lugar em Tua presença Sem posso confiar Pois o Teu amor Já experimentei Meu coração seguro está Minha vida pertence a Ti Em Tuas mãos, Senhor Tudo está Posso confiar Eu posso Posso confiar Confiar em Ti, meu Senhor Em Tuas mãos, Senhor Como posso ainda me abalar Se minha vida em Ti está Se minha vida em Ti está Posso confiar Posso confiar Eu 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 posso confiar